Atualizou de novo! Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derrapada, porra, ela senta No avesso do seta, senta, sara, sara, joga e se contrai Joga, filha, joga, filha! Eita! Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derrapada, porra, ela senta No avesso do seta, senta, sara, sara, joga e se contrai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás A nova de no paredão, bota pra colar, meu filho Olha pra trás, pra trás, pra trás Antigamente, meu filho, a gente tinha até que ensaiar Hoje em dia, Vanderlei Bob em cima do pop, vai pra frente, vamos embora Faz o W, faz o E, chanta Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra derrapada, porra, ela senta Não é um avesso do seta, sendo, sendo Sarra, sarra e se contrai Joga, filha, e joga, vem, vem! Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Eita, bicha, bicha, boa! Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha 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 pra trás Olha só, Rafael Félix Longe, Cedis Chama! Filma aí, eu botei no paredão É pra bater, pra balançar Um oferecimento Pé de vidro Pé de vidro Rei Vaqueiro e Safadão, meu filho Eu tenho independência disso aqui, ó Se eu passar um dia longe disso É a mesma coisa de ter passado na eternidade E não tem quem me faça lá desse vício Aqui é onde eu me sinto bem Aqui é onde eu sou feliz É o rei vaqueiro e o safadão É o rei vaqueiro e o safadão Nós somos dois jeitos matutos Meu estilo bruto Minhas mãos calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Vai, rei! Eu sei que sou mal-educado E bem desajigado O meu cheiro é do grado E meu amor é meu cavalo Eu sou a dor montado E bem-vindo ao meu mundo E aí, Safadão! Fora da nova e sem a boiada Não te incomoda Vou tá no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo É o rei, tem a dor 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 Como é que é, Safadão? Sou mal-educado Bem desajigado Meu cheiro é do grado O meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vindo ao meu mundo Mais ou menos assim, ó E bem-vindo ao meu cavalo Essa boiada não te incomoda Vou tá no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Mais ou menos assim, ó 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 E bem-vindo ao meu mundo De carrado e boiada Vem ser minha raqueirinha Quem me vê de vaquejada Quem me vê de vaquejada O que é só que parece, ó É só que o homem escolheu a dedo Mas ouve pro Brasil Vai barulho Não vou namorar Vou comer suas amigas Porque elas querem dar Se quiser sentar, tu não é talari com os seus desejos Não vou namorar, vou pegar as suas amigas, porque Se quiser sentar, tu não é talari com os seus desejos Tô te querendo Quer o TBT, filha? Quer o TBT sim, não quer? Ai, papai, vou fazer pra você Tá tudo bem Joga a mãozinha pra cima e chama Aí no seu lugar, faz assim, ó Chama, chama E chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e ela três dias virado Chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós Oi, oi, oi E chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e ela três dias virado Chama que tá tendo, tá legalizado Ô nós, é nós, é nós Oi! 10 carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Onde você diz? Vai ficar falando merda da internet Meus cria te pegam, é um tiro na teste Ele te, ele te pega 10 carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me veste Vai ficar falando merda da internet Meus cria te pegam, é um tiro na teste Ele te, ele te pega Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DVD Então vem pra cá, novinha, que naturalmente faz Volta a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com bondade, toma fog Volta a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com bondade, toma fog Volta a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com bondade, toma fog Volta a mãozinha na parede Tu vai tomar Sem pa Separar, separou, separar Tu vai tomar Sem pa Load CDs Tá solteiro Bota a mão pra cima E fala eu Ei, vaqueira e safanão Mais uma Marada Nó Só os coraçãoes apaixonados de Marada Nó E não está nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Eu já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor de Deus, via na parede A sua vida Pelo amor de Deus, via na parede Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Oh, uma ratinha de velho Oi, vaqueira e safanão Dada pra cima Lundecelias Nananana, não está nada Falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Ei, che Olha que já mandei mensagem no seu celular E pelo amor de Deus, a hora de você tá? Me diz aí Morada nova vai cantar Perdoa o amor Se eu trabalhei a sua vida Retorna a minha ligação Só quem tá feliz, eu quero ouvir Alô, uma ratinha de velho Alô, o que é que custa você me dizer? Alô, alô Atende o seu amor Seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Atende o seu telefone Alô Por que é que custa você me dizer? Alô Me dizer alô Obrigado, safadão Obrigado por tudo Não? Tem mais um Pira Que a gente vai falar de sentimentos e muito amor Ontem saímos de novo Fui você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Todo casal Que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz Beijo, beijar de língua Joga pra cima Bora, 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 bora Eu nunca mais pensava Escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Todo casal Que eu vejo, bebe junto Tem assunto, tá feliz Beijo, beijar de língua Que a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Já sei de ver todo mundo feliz Aí tem medo, beijar de língua Aí tem medo, beijar de língua Eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica Todo casal E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Já sei de ver todo mundo feliz Muito obrigado Ó Antes da gente seguir com a nossa sequência aqui De fazer o nosso show Pra vocês Vocês querem a despedida? Deixa comigo Deixa comigo Ali pediram música do TBT Vou tocar também hoje Eu vou logo avisando Que o que ninguém sabe Ninguém estraga Marada nova Mas deixa quieto Garoteiras VIP WS Nossa senhora Eu disse para Para de ficar me encarando Porque na rua Todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem seu fofinho falando O que ninguém sabe Ninguém estraga Ontem mesmo Eu falei pra você Que o que fala Entre a gente Ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Eu posso ouvir? Eu posso ouvir? Eu tô falando É apagando Eu posso ouvir? Que o que eu tenho É o poder do Senhor Que o que eu tenho É o poder do Senhor Eu sou o poder do Senhor De novo, de novo Eu tô falando É apagando A mensagem Que o que eu tenho É o poder do Senhor Ninguém sabe Que a gente É o poder do Senhor Ninguém sabe Que a gente Bota a forrar Alô Gil Longe CBS Olha que para De ficar me encarando Porque na rua Todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Poupinho falando O que ninguém sabe Ninguém estraga Ontem mesmo Eu falei pra você Que o que rola Entre a gente Ninguém Pode saber Cuidado pra ele Não perceber É tu falando Laura Laura Ninguém sabe Ninguém sabe Que a gente Tá gostoso É tu falando É apagando A mensagem E eu me fazendo De doido Ninguém sabe Que a gente Tá gostoso Taca nos tecladinhos Aí Juninho Oi Balançou Balançou Boa noite Morada Nova Mais uma vez Boa noite Pra todo mundo Que tá aqui É o reino É o reino É conversar outra vez É conversar outra vez Arruma tua mala Volta pra cá Vai ser Lão de Cedias O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo É capaz De fazer ser igual Vamos deixar de ser É começado talvez Arruma tua mala Volta pra casa Volta pra casa Por que não volta Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Tá tudo do jeito que tu deixou De deixar de ser De deixar de ser ex É conversar outra vez Arruma tua mala Arruma tua mala Arruma tua mala Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta Por que não volta Por que não volta Pra tudo do jeito que tu deixou Por que não volta Pra mim, senhor Por que não volta Por que não volta Por amor Por que não volta Por que não volta Mais uma pro Brasil Eita forração Uau! 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 Puxa o casca de bala que aqui é a terra do vaqueiro, meu filho! Uau! 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 Varedão ligado, cinco horas da manhã E nós vamos... E aí, neném? Svaqueirinha, tudo bem vadiado, tudo empregado Só dá erro, joga a mão pra cima, levou a nossa imbora e diz Ei! Eu e casca de bar, eu e nós não pedimos a vaquitar Nós final de semana tem, nós vamos para o volão Eu e casca de bar, eu e vou, final de semana tem, nós vamos para o volão Eu e casca de chuchu, a calor, baila muita cachaça E o varedão ligado, cinco horas da manhã e nós matando Mas eu e casca de bar, nós não pedimos a vaquitar Eu e casca de bar, eu e casca de bar, nós não pedimos a vaquitar Quem gostou pode fazer barulho que eu gosto de bagulho O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro infelizou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada Tome forró e desmatelo Tome forró e desmatelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de honra, eu beijou Minha vaqueira é bom demais, ama você Tome forró e desmatelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de honra, eu beijou Falou, bode de parede Eu e você dançando a noite toda E toda vaquejada é assim Tome forró e desmatelo Eu e você dançando Minha vaqueira é bom demais, ama você Tome forró e desmatelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de honra, eu beijou Minha vaqueira é bom demais, ama você E você me amar E pode voltar pra ele Que eu fico aqui solteiro na balada Eu sei que você gosta É de ser mal amada, né filha E pode, 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 se bota Olha que pode voltar pra ele Eu fico aqui solteiro na balada Eu sei que você gosta É de ser mal amada O nome dele é Lucas Paizinho, meu querido Vai, meu Dallas Play Respeita, bebê Tome forró e perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amiga Chega que horas Então fala pra mim O que que ela quer O que que ela quer Roubar a rapinha que é sempre E pede putaria Ativa as duas safadonas Show de CBS Nós, nós é toda vez Ela só quer Cê vai Queria dar tapa na raba Do jeito que ela quer Cê vai Toma, toma Cê vai Ela pede Queria dar tapa na raba Do jeito que ela quer Cê vai Balançou Vitória Isabelle Mirela Emily Ana Vitória Caliane Eita Beijo Grande Deus abençoe Tem 12 anos essa foto Meu Jesus Para que eu passei de nave Ela me viu Quero ver Na rua da água Portando o fuzil Me ama no peito Ei, morada nova Chega pra cima Balança, balança, balança Eu passei de nave Ela me viu Onde seria isso? Na rua da água Portando o fuzil Me ama no peito Agora bota a mão pra cima Tipo Hollywood Fala Tipo Oh, se encontrar a vida Vem por cima Vai novinha Toma, toma Toma E se encontrar a vida Vem por cima Vai novinha Não se encontrar a vida Vem por cima Vai novinha Ei Eu sei Eu sei Cinco da manhã Um dia amanhã Sem O litro de trem Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá Procurando Era pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai atender Eu me morava Da nova Mas comente nela Subi! Flow de Cedias Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha cozinha Chorei Lá daqui da vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha cozinha Alô, prefeito Vanderlei Autorizou Lá vem um vaqueiro Prefeito Vanderlei Passa a volta Meu professor Júlio Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de trem Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá Tô procurando Era pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Tu canta ruim pra caralho Agora eu peço permissão Porque eu vou cantar uma das músicas Que eu mais gosto no meu show Pode soltar meu filho, vai Pode tocar meu batera Daquele jeitinho Isso Londecerias Deixa tu ralar no meu barraco Tu vai ficar louca Tô pra te fazer Quando eu vou dormir E se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Marcela Bora sem trozar Que fogo eu não nego Também dá uma régua Vambora, 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 vambora Vambora sem trozar Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Nesse rameola Mandar um beijo aí pro Alô, Roldão Mas esse rameola no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer Tu vou E se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora sem trozar Que fogo eu não nego Também dá uma régua Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora se entregar Vambora, vambora, vambora Se acabar, neném No tom Isso eu quero ver Bota a mãozinha pra cima Marada nova Levanta as duas mãos Isso, isso, isso Pro lado agora, assim, ó Vambora Obrigado.